E pensa que a pessoa vai te ajudar Mas no final o que ganha é desprezo Dói quando você faz tudo e perde até o sono E de repente se vê no abandono Ninguém te vê, ninguém te reconhece Dói quando você faz tudo e o outro te ignora Você se tranca no seu quarto e chora Porque não tem o que você merece Você não sabe mais o que fazer Quem você ama não ama você Às vezes dá vontade de sumir Nem levantar da cama Mas não se entregue, você vai vencer Deus vai te dar o que tu merecer Enxugue as lágrimas, não entregue os pontos Porque Deus te ama Dói quando você faz tudo e perde até o sono E de repente se vê no abandono Ninguém te vê, ninguém te reconhece Dói quando você faz tudo e o outro te ignora Você se tranca no seu quarto e chora Porque não tem o que você merece Tu sabe dizer se é quem vai pra pico? Não, aqui tu já tá no Maranhão Tu tá na divisa Aqui vai pro Maranhão, é? Você já tá no Maranhão Não, rapaz Rapaz, é que eu quero ir pra pico, rapaz Eu não tô perdido aqui em Terezinho Bom, você quer pra pico, né? Quando você vai assim direto Você chega na tabuleta Quando tu chega na tabuleta Tu pode pegar a BR Sai direto Quem você ama não ama você Obrigado aí, eu já tava perdido aqui Às vezes dá vontade de sumir Nem levantar da cama Mas não se entregue, você vai vencer Deus vai te dar o que tu merecer Enxugue as lágrimas, não entregue os pontos Porque Deus te ama Dói quando você faz tudo e perde até o sono E de repente se vê no abandono Ninguém te vê, ninguém te reconhece Dói quando você faz tudo e o outro te ignora Você se tranca no seu quarto e chora Porque não tem o que você merece Você não sabe mais o que fazer Quem você ama não ama você Às vezes dá vontade de sumir Nem levantar da cama Mas não se entregue, você vai vencer Deus vai te dar o que tu merecer Enxugue as lágrimas, não entregue os pontos Porque Deus te ama Você não sabe mais o que fazer Você não sabe mais o que fazer Quem você ama não ama você Às vezes dá vontade de sumir Às vezes dá vontade de sumir Nem levantar da cama Mas não se entregue, você vai vencer Deus vai te dar o que tu merecer Enxugue as lágrimas, não entregue os pontos Porque Deus te ama Enxugue as lágrimas, não entregue os pontos Porque Deus te ama E aí moleque, teu pai tá em casa Tá não Tá não, ele não apareceu por aqui não? Chegou não A tua mãe tá em casa? Tá Chama ela aí pra mim, por favor Mãe, mãe, o prêmio de pai tá chamando Eita, dona, a pena ir buscar nós mesmo Tonha, pelo amor de Deus O Joaquim não apareceu por aqui não, mulher Meu pai do céu Eu não acredito O Joaquim não vem nem com tu, não Eu pensei que ele vieram buscar nós Vem cá, Tonha Eu quero falar contigo aqui, particular Vem cá, distante com os meninos Vai lá, menina Deixa eu ficar aqui conversando com o homem Tonha, o negócio é o seguinte Você vai ter que ser forte Ai, meu pai do céu Eu já tô sentindo a coisa ruim por dentro O que foi que aconteceu com o Joaquim? O que foi? Me diga logo, uma vez E houve um mal entendido lá em Teresina Houve um engano E levaram o Joaquim, entendeu? E eu consegui vê-lo ainda Algemado lá no carro da viatura E sumiu Entendeu? Eu pensei até que ele já tivesse chegado aqui Oh meu Deus, mais essa preocupação Meu pai do céu Meu pai do céu Eu acho que ele já tivesse chegado aqui Estou aqui pensando, será que foi o que aconteceu com o pai? Ah, Joana, eu não sei não. Eu só sei que eu queria ir para a Teresinha e eu disse que lá é tão bom. Tomara que o pai já venha buscar a nós. Joana, pode ir, daqui a pouco eu vou. Derramou a entonha que eu estou chegando. Quero ficar um pouquinho aqui. Amém. 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 Mãe, não deixe que nada aconteça com o pai, não. Eu já fiquei sem mãe. E agora, se eu ficar sem pai, o que vai ser de mim? Amém. Joana! Vamos ver, mulher. Sai desse mato! O que é que tu tem? Eu só quero ficar sozinha. Minha filha, não precisa se preocupar desse jeito, não. Ótimo. E eu vou esperar até terça. Se terça-feira nem teu pai nem esse primo dele não aparecer não atrás dele em Teresinha. Oh, mãe, mas com o quê, mãe? Minha filha, nós vamos, hein? Nós arranquei ele não sei de onde, mas nós vamos. Ah, eu sabia. Esse primo dele desapareceu pra infernizar a vida dele não. Mas eu acho, eu acho tudo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.